Olá amigo do canal mais um vídeo aqui no nosso Instagram também nosso YouTube se você não me conhece meu nome é Alan sou presente aqui do clubes e peixe nós somos clube de tiro loja de armas e temos aí duas unidades com a zona sul e na zona norte apesar de ser loja este não é um vídeo de venda esse é um vídeo de apresentação tá não vai ser falado valores apenas as especificações técnicas do equipamento Ok então sem mais delongas hoje a gente vai fazer um vídeo da Walter PDP tá de 4 polegadas e fazer também o comparativo dela aí com os outros tamanhos da linha PDP da volta tá vou baixar aqui a câmera para a gente focar na criança aqui Ok então quer conhecer esse pistão os endereços vão estar aqui na descrição do vídeo beleza vamos lá vamos focar na na apresentação ó assim a caixa já começa dando um show cara eu achei essa caixa um espetáculo tá a a caixa já é bem maior do que o padrão das caixas dos fabricantes tá vem bem robusta eu vou abrir aqui para mostrar vocês a ferramenta eu baixar mais para focar mais na volta é PDP tá essa aqui é a quatro polegadas eu vou mostrar vocês também eu tô com a quatro e meio e a cinco polegadas aqui para mostrar a vocês tá essa aqui é a compacta tá a porque compacto que ela tem o a empunhadura reduzida além do frame um pouquinho mais curto também vamos lá falar o primeiro que é que vem na caixa né os dois carregadores tá os carregadores são italianos a arma é alemã mas os carregadores são italianos tá pelo pelo padrão aqui muito provavelmente é um carregador da da mac garra ou mac guia você chama como quiser a de 15 tiros ok vem os back straps e ele tem aqui ó um back strap com o beaver tail que esse aqui é o laje aí tem um um velhozinho aqui tá esse aqui é o small ele tem um s ele não tem e o que tem na arma aqui é o medium acho que deve o m o que mais vem uma chave além a uma chavezinha para você fazer a troca do back strap também e o que mais um auxiliador para você fazer a recarga da do carregador vem todo cheio de gripe ele bem 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 diferente ele é o mesmo da nove da da quarenta né vamos lá para o manual que é um show a parte a manual praticamente uma bíblia vem em vários idiomas tá não tá em português tá é mas é extremamente ilustrado tá na vez tem uma versão aqui em espanhol dá para entender perfeitamente bom mas é um show de manual eu tava olhando aqui ele ensina até o terceiro escalão aí do ferrolho desmontagem você é indicador de munição na câmara é bem bem completo mesmo gostei bastante aí do manual tá aqui ó desmontagem guia de mola do ferrolho bem completo tá vou pegar aqui a criança 13 para guardar já colocar aqui fora guardar a caixa que focar nela E aí eh oi 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 a limpa deixa eu baixar mais aqui a cama para focar só nessa criança cara assim o design é um show aparte a arma é linda né essa aqui é a versão OR, ela já vem pronta Optic Reads então ela já vem pronta aqui pra receber o Red Dot a plaquinha aqui que você desparafusa como eu falei, ela é fabricada na Alemanha essa aqui é a versão compact, aqui no próprio deixa eu virar aqui pronto, no próprio frame, tem o nome compact olha que textura massa, a impressão é que é uma fibra de carbono ela cria um grip mas não é aquele negócio agressivo muito, muito confortável e você vê de fato que a arma fica bem na mão tem um biverteio bem protuberante se você trocar aqui o backstrap e botar o laje, ele ainda vai ter uma saliência esse aqui, ele vai ficar maior ainda então top demais a arma praticamente ela se veste na sua mão como eu falei essa aqui é 9mm ela inclusive tem aqui a descrição 9mm quem não conhece a marca Walter é uma marca aí centenária faz armas espetaculares armas icônicas a arma do 007 era uma Walter é uma Walter que ainda continua sendo vamos lá essa aqui é a de 4 polegadas tem outras versões que é de 4,5 deixa eu botar aqui do lado 4,5 e tem a de 5 polegadas que é outro canhão maior ainda então deixa eu botar um do lado do outro aqui essa aqui ela sobe um pouquinho e essa aqui é um pouquinho menor aqui já são as full size full size mesmo design só que com cano maior e empunhadura maior deixa eu botar aqui a 4,5 com a 5 note que a empunhadura aqui é maior aqui a capacidade é 15 na full size que é a 4,5 e a 5 já vai para 18 de capacidade carregador aqui já vai para 18 de capacidade um é 15 outro é 18 no caso da 5 e da 4,5 o carregador é o mesmo que a empunhadura é exatamente a mesma mesmo tamanho tamanho de empunhadura não tem diferença não o que muda na 4,5 para 5 é basicamente o tamanho do cano depois vai fazer um vídeo com essas crianças aqui deixa eu botar aqui para o lado para a gente focar na estrela do vídeo que é a de 4 polegadas comprimento do cano tem 102 milímetros são 4 polegadas o nome da arma já diz a arma ela tem 189 milímetros de comprimento é uma arma ela é robusta você vê que ela é quadradona mas bem leve ela tem 725 gramas com o carregador inserido vazio que é exatamente assim então é arma leve até mais leve do que outras armas que parecem ser menores outro ponto ela tem aí de largura 3.4 então é uma arma relativamente um pouquinho grossa tem de altura 135 milímetros 134 dá 13.4 centímetros de altura já com o carregador inserido ela vem com o cano poligonal que é o mesmo cano da Glock geração 4 Alan a Glock geração 5 tem um cano melhor? não é basicamente marketing o cano de 5 da geração 5 que é aquele Markman até hoje eu não conheço ninguém que conseguiu provar que aquele cano é mais preciso não é desmerecendo a arma é excelente mas algumas pessoas falam que o Markman é para poder ter o melhor uma melhor identidade do cano o que se chama de DNA do cano para poder fazer um banco de dados dos raiamentos no poligonal era um pouco mais difícil mas muitas armas de qualidade como a volta aqui usa ainda cano poligonal tá eu falei cano poligonal ela tem um gatilho cara o gatilho dessa arma aqui é um show a parte tá é o que eles chamam de PDT que é o performance do Tiger tá que é o gatilho ele é bem ó ele topa e ele não tem mais arrasto e já desarma ó topou o reset é muito curtinho ó você mal mexe e é aquele negócio preciso aquele gatilho que ele é tem um stop depois não tem mais arrasto e desarma muito bom muito gostoso de atirar tá peso do gatilho tá são 25 N ele tem na 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 ação 9 milímetros de curso a impressão que dá que é menos mas eles são é quase um centímetro de curso porém no rearme ó ele acho que deva aí 2, 3 milímetros no máximo pra rearmar tá então nesse primeiro disparo sistema strike fire né você tem aí mais ou menos aí 9 milímetros de curso tem trava no gatilho tá aquela trava original da Glock tá o que mais vamos lá sim trava do ferrolho é ambidestra ó trava de um lado trava do outro a trava é ambidestra tá o liberador do carregador ele é bem saliente eu gostei desse liberador ele é redondo não tem muito muito o que fazer aqui é redondo mas um tamanho bom tá muito o tato aqui fica bem legal tá ele é reversível você consegue jogar ele pra cá tá caso você queira você seja canhoto então a arma completamente adaptável pra quem é canhoto tá ela tem aqui ó esse chanfrado tanto na parte frontal quanto na parte de trás uma coisa interessante que você visualmente olhando né eu tô pegando na arma pela primeira vez agora e nas fotos quando eu vi eu até pensei né isso aqui deve ser um assim uma navalha cara é impressionante a qualidade da usinagem do acabamento a arma é toda quadrada tá mas você não tem cantos vivos você passa a mão aqui ó ó tá tranquilo tranquilo não tem assim a perfeição do acabamento alemão né é um negócio extraordinário a qualidade do acabamento do ferrolho mesmo ela sendo toda quadradona assim toda cheia de cantos não tem nada que seja agressivo ao toque né como eu já peguei armas muito boas que a usinagem deixava um pouquinho a desejar tá machucava até um pouco a mão tá mas aqui top tá de parabéns o acabamento do ferrolho aqui é teneferizado tá é basicamente o mesmo acabamento que você usa o revestimento né do da Glock tá falei da trava assim ela é pronta pra red dot né como eu falei ó ela tem a plaquinha você remove tá a mira é de três pontos tá não é tritium isso é um ponto negativo deveria ser tritium mas aqui eles são focados na mira eletrônica tá a mira eletrônica aqui ela pega a Vortex Leopold Tricicom e a Doctor é outro fabricante que eles é adaptável aqui compatível com essa base tá outra coisa interessante esse rebaixamento aqui ó no ferrolho frontal tem gente que gosta de segurar aqui na frente tem gente que gosta de fazer assim tem gente que gosta de fazer assim então você tem aí no ferrolho aqui textura pra você fazer do jeito que você quiser tá esse rebaixo aqui ó que tem gente que gosta de puxar aqui pela frente assim ó né tem gente que já gosta aqui tem gente que já gosta aqui tem gente que já gosta aqui cada um vai ter vai ter apoio aqui tranquilamente tá pra você pra você essa arma é listada pra uso policial então ó ela tem o fiel aqui pra você colocar a usar ele pra você colocar o fiel tá como eu falei redote compatível tá acabamento ter enfelizado a qualidade da usinagem me surpreendeu tá você tem trilho nesse caso aqui na versão de 4 polegadas ele vai ter 3 regulagens tá na versão de 4 e meio que é essa aqui vão ser 1, 2, 3, 4 regulagens na versão de 5 polegadas 1, 2, 3, 4 5 regulagens tá então vai aumentando o cano vai aumentando a quantidade de regulagens disponíveis uma coisa legal é isso aqui ó carregador a rampa do carregador né o elevador numa cor gritante que não seja o preto porque você tá atirando arma parou aberta eu olhei aqui isso aqui você tá atirando aqui ó boa, boa, boa arma parou aberta levantei viu vermelho sei que ela tá vazia ela faça a recarga de imediato tá e por sinal a recarga aqui ó muito boa tá não chega a ser um funil tá mas você tem o apoio aqui ó pra poder sacar o carregador muito tranquilamente tá então mesmo não tendo um corte aqui mas o espaçamento entre a a base do carregador e a empunhadura aqui dá pra você sacar o carregador tranquilamente ok vamos fazer a desmontagem dela ó sacar aqui o carregador arma vazia tá puxa um pouquinho a retaguarda ela tem uma alavanca de desmontagem que ela vai de um lado a outro tá então é igual a Glock só que a alavanca é maior então puxa um pouquinho a retaguarda libera aqui ó ela sai todinha mola flat tá mola flat não é guia de mola dupla tá tem o cano aqui ó aqui ó eu tenho algumas caixas de sujeira né caixa de pó ou depósito de pó se chama como quiser arma possui trava do percussor tá tá aqui o percussor é um se chama strike fire é basicamente bem bem parecido com o da Glock tá aqui na na o extrator ó o extrator ele vira um indicador de munição na câmera não sei se vocês verem tá vermelhinho tá então o projeto aqui interno é basicamente uma cópia de uma Glock tá sistema strike fire percussor trava do percussor tem o pleito aqui atrás praticamente igual tranquilo pra montar coloca o cano guia de mola encaixou o trilho aqui ó uma coisa interessante não precisa força pessoal tá ó vou puxar aqui com a mão só já montou tá é só ela dar o clique aqui e já tá montado tá montado tá esse acabamento da empunhadura cara é extraordinário ele lembra muito a uma textura das STI Infinity tá que o pessoal faz de metal aqui é polímero logicamente mas é bem parecido com isso aqui eu acho muito bonito top demais essa aqui é a arma mais voltada pra porte tá por ser uma arma de 4 polegadas se você quer uma pouquinho maior você vai ter ela 4,5 essa aqui é assim desculpa 4,5 e quer uma arma e quer uma arma full vem pra de 5 polegadas essa arma aqui deve ser gostoso de manhã atirar com ela porque ela como ela é grande praticamente não tem quase não tem recuo uma senhora uma senhora pistola depois vai fazer um vídeo dessa de 5 polegadas tá tá aí pdp volta pdp 4.0 tá versão or já vem pronta pra red dot uma máquina tá acabamento espetacular o design eu achei lindo tá e o gatilho maravilhoso tá aí uma excelente arma tranquilo espero que vocês tenham gostado se tá assistindo até agora é porque gostou deixa aquele like não se esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo pra dar aquela força simbora abraço